E aí, cavado do meu canal, seja bem-vindo, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal E se não for o vídeo mais importante, eu não sei, né, como vocês viram aí no tema Eu recebi o meu primeiro pagamento do YouTube aqui, suando o meu trabalho, gente Vou contar tudo pra vocês, tá bom? As datas, tudo certinho, o quanto eu recebi Então, vamos embora lá pro vídeo, assiste até o final, assiste as propagandas aí pra estar me ajudando, tá bom? Então, vamos embora lá Então, meus amores, a primeira coisa que eu pensei assim em criar um canal Foi falar pra vocês sobre a minha transição capilar, sobre o meu cabelo crespo, sobre o meu cabelo natural E aí, no decorrer do tempo, fui criando também outros tipos de conteúdos, né Como hoje aqui tem alguns outros tipos de conteúdos que vocês gostam bastante também Tudo começou em 2018, outubro de 2018, eu comecei a criar vídeo pro YouTube Postei meu primeiro vídeo aqui no YouTube no dia 17 de outubro, então já vai fazer dois anos aí, mês que vem Que eu estou aqui E somente em agosto desse ano que eu recebi o primeiro pagamento, tá, gente? Teve alguns atrasos aí, algumas coisas ruins Se eu não me engano, foi em 2018 mesmo que mudou algumas regras do YouTube E ficou passando a ser Pra você ser monetizado, você precisava ter mil inscritos e quatro mil horas assistidas pelo seu público E pra mim isso era muita coisa, muito longe, mas eu nunca desisti, gente Pensei em desistir várias vezes, mas eu nunca cheguei a desistir totalmente daqui do canal, tá bom? Sempre tinha uma esperancinha lá no fundo que dizia que eu ia conseguir Então eu consegui e você também pode conseguir, tá bom? Quase um ano depois, né, de eu postar meu primeiro vídeo aqui no YouTube Quase um ano depois, em novembro de 2019, eu consegui os primeiros mil inscritos aqui do canal E aí em janeiro de 2020, janeiro desse ano, eu já tava com dois mil e setenta e dois inscritos Olha só, quando você começa a fazer, como você faz mil inscritos Aí você não precisa nem tá divulgando mais tanto o seu canal Porque as pessoas já vêm, né, diretamente por pesquisar no YouTube, por te conhecer Consegui os primeiros mil inscritos em novembro de 2019 E só em março de 2020, março desse ano, eu consegui as quatro mil horas assistidas, tá bom? Então é no período de um ano Ele coloca um mês à frente e vai tirando um mês pra trás Pra ficar sempre um ano ali E se você não conseguir, não desiste Porque ele sempre vai tá aí Não vai tá tirando esse um ano todo como se não fosse nada Né, vai ser assim Ele vai colocar um mês na frente e tirar um mês Até que vai ficando um ano sempre, entendeu? Se tiverem qualquer dúvida, gente, só me chama lá no Instagram, tá bom? Que eu vou tá respondendo vocês com todo carinho Porque é muito difícil realmente pra quem tá começando Tem muitas dúvidas, eu sei disso, eu passei por isso Quer dizer que até hoje tu viu, né? E aí o meu canal foi monetizado, gente Até que enfim, esse ano mesmo, em março Você precisa tá lá preenchendo alguns passinhos, né? Ele mesmo vai mostrar lá, vai ficar verde Eu vou tá mostrando aqui pra vocês alguns prints que eu tirei também E aí, quando você completar Vai ter as etapas lá pra você tá preenchendo Colocando o seu endereço Ou o endereço de alguém que o correio vá Depois eu conto isso pra vocês Porque o meu foi a maior Baixaria, baixa astral Pra não conseguir de jeito nenhum Que o correio viesse até o endereço da minha avó Que é onde o correio vai, tá bom? E outra coisa também O correio entrou em greve Aí deu essa bagunça toda E no próximo vídeo, gente, eu vou ensinar a vocês Como foi que eu consegui confirmar o meu endereço O meu PIN sem ter a carta do Google Tá bom? Porque eu pedi aí quatro cartas E não chegou nenhuma E aí o próximo vídeo eu vou explicar direitinho pra você Que tá precisando também E provavelmente vai sair amanhã esse vídeo, tá? Então já se inscreve aí Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo de mulher Nenhum homem também, tá? E aí quando você é monetizado Ele vai mandar um e-mail pra você Te notificando direitinho de tudo Isso eles são muito corretos com isso Ele manda um e-mail pra você Dizendo que você foi monetizado Quantas... De mil e mil inscritos Basicamente ele manda um e-mail também Dando parabéns pra você Pelo seu canal E... Vai começando lá A crescer de centavos, gente Vinte e cinco centavos Cinco centavos É assim que começa, né? Não vai começar logo Minto Vinte e cinco centos Cinco centos Que é em dólar, né? No caso E aí vai crescer A minha maior foi Quando eu atingi Acho que foi dezesseis dólares Em... Foi esse ano que eu consegui dezesseis dólares E aí... É isso Vai variando Vai variando de pessoa pra pessoa Não é o mesmo dinheiro que eu recebi Que você vai estar recebendo Porque isso varia muito Do seu público Se você realmente tem um público Que te assiste sempre E que é um... Um tema que o povo pesquisa muito Então tudo isso conta, entendeu? Não é o mesmo valor de um youtuber Pra todos os youtubers Isso varia Certo E aí você tem que alcançar Ele fala que vocês tem que alcançar Dez dólares Pra você pedir, né? A sua carta do Google com PIN Tem um código lá Que é individual também Esse código Que ele manda por carta Como eu falei pra vocês aqui Tem que bater esses dez dólares Eu consegui bater Acho que foi na primeira semana mesmo Eu consegui bater os dez dólares E aí dá pra pedir a carta Lá direitinho Só que eu não consegui De jeito nenhum, tá bom? E depois eu vou contar pra vocês E aí Depois desses dez dólares Você tem que bater a meta De cem dólares Pra você conseguir retirar O seu dinheiro Pra sua conta mesmo Pra você receber o seu din-din Eu consegui bater, gente Esses cem dólares Foi nos primeiros quinze dias Se eu não me engano E aí eu fiquei muito feliz Muito empolgada Achando que a carta ia chegar Na primeiro mês E nada dessa carta chegar E eu tava já indignada Não tava querendo mais postar vídeo Não vou mentir pra vocês Isso desanima muito Porque era quase o quê? Quase dois anos Fazendo vídeos Pra não ter nada Gastando sem ter Tendo que ter Às vezes eu precisava Comprar um produto Porque eu falava sobre cabelo Comprar um produto Deixava de comprar uma coisa Pra tá postando aqui pra vocês Pra tá comprando Pra ter conteúdo Isso tudo, gente É... A gente tem que ter Muita fé Do que você realmente quer E fazer Não ficar desanimado Não desistir Porque senão Vem outra pessoa Passa na sua frente E você... Os anos passam E você fica pensando, né? Eu poderia estar ali Eu poderia já ter Monexizado também Tá certo? E depois de você Sua carta chegou direitinho Ou não chegou Se chegou direitinho Beleza Você vai colocar O seu número Do seu PIN Lá vai aparecer Endereço verificado E aí você vai estar Colocando A sua conta A conta de um banco Intermediário É um banco Que vai converter O dólar Que a gente recebe em dólar Converter para real Tá certo? E esse banco O intermediário Vai passar Vai transferir Para o seu banco Por exemplo O meu banco intermediário É o Inter Que foi o melhor Que eu achei Que não tem taxa De nada O Inter Ele pegou Converteu O dólar Para o real E aí eu transferi Para o meu Para a minha conta Da Caixa Federal A Caixa Econômica Federal E isso aconteceu No mesmo dia, gente Assim que o dinheiro caiu Na conta do Inter Tem uma data específica Não é assim Todo mês A data certinha O YouTube Ele manda Você tem que fazer Eu vou ensinar tudo direitinho Para vocês No próximo vídeo Mas você tem que fazer Um passo a passo Lá Para o YouTube Estar te mandando Esse dinheiro Você tem que ir No seu e-mail Direitinho Verificar Autorizar Tudo isso Tudo certinho Tá bom? E aí depois Que você consegue Transferir Do Google Adsense Para a sua conta Intermediária Que é a que vai Converter Você consegue transferir No mesmo dia No mesmo dia Que eu transferi Aqui, gente No celular mesmo Eu vou estar postando Um print aqui No celular mesmo Eu consegui Na mesma minuta Assim Foi questão de segundos Eu transferi E já estava na minha conta Da Caixa Tá bom? Isso daí Eles foram bem corretos Mas demorou, gente Em torno de 5 meses Para eu estar recebendo Depois da monetização Demorou muito Por conta do correio Não sei porquê Estava por causa Dessa pandemia também Apareceu a mensagem lá Que era para eu ter Esperar Porque estava Na pandemia E poderia demorar mais Você tem que esperar Tipo de 2 a 4 semanas Ou seja, 1 mês Para ver se sua carta Vai chegar Se não chegar Você tem a oportunidade De pedir de novo Porque não tem Eles não colocam Número de rastreio Para você estar rastreando Isso é uma coisa Que eu não gostei É uma coisa ruim Porque a gente fica Totalmente perdido Totalmente esperando Sem saber se vai chegar Ou se não vai E nisso tudo, gente Passou 5 meses E aí eu pesquisei no YouTube Achei um menino E eu vou estar falando isso No outro vídeo Para vocês direitinho Que ele passou um link Onde eu consegui Consegui verificar O meu endereço Somente mandando A minha identidade Tudo direitinho E aí Foi praticamente o que? Porque no outro dia Eu consegui ser liberada Tá bom? Então foi isso, meus amores E vamos lá Quanto foi o que eu recebi? Vou estar deixando aqui Em dólar, né? Porque Não, você está colocando aqui Em real Quanto foi o que eu recebi Mas em dólar Foi isso aí Porque, gente O dólar vai variando Todo dia ele muda Todo dia ele está mudando E aí você faça Faça a conta aí Mais ou menos De quanto eu recebi E foi isso aí, tá? Foi um dinheiro muito bom Que me ajudou muito O vídeo anterior Que eu postei aqui Foi o vídeo Onde eu comprei algumas coisas aqui Arrumei o meu quartinho aqui Barra estúdio Para os vídeos, né? Mais vídeo legal para vocês Comprei meu espelho grande Que eu mostrei também No outro vídeo Então Estou muito feliz Muito realizado Foi um dinheiro muito bom Consegui ajudar algumas pessoas E Agora o que é que vai acontecer? Eu preciso trabalhar mais Fazer mais vídeos Para que todo mês Eu possa estar recebendo, né? Porque não é todo mês Certo que você vai receber Então foi isso Eu recebi 585 dólares 585 dólares E 79 centavos No dia Não lembro nem Quando foi que estava o dólar Mas aí Aconteceu lá É isso Procure um banco Que não tenha taxa Como eu procurei o Inter Foi o melhorzinho Que eu achei Demorou para estar caindo, né? Fiquei já desesperada Pensando que não ia receber Mas eles responderam lá E caiu no quinto dia útil Né? O dinheiro na minha conta Então é isso, meu povo Um beijo no coração Espero que vocês tenham gostado Amanhã eu vou trazer o vídeo Falando O porquê da demora Da minha carta chegar E como resolver esse problema Tá bom? Um beijo no coração Se inscreve aqui Se tu não é inscrito Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo, gente Porque eu falo aqui de beleza Falo de cabelo também E dou algumas dicas extras Para você ficar por dentro de tudo Tá bom? É isso, meu povo Um beijo no coração Me acompanha também lá no Instagram Qualquer dúvida que você tiver Pode me chamar no Instagram No direct Que eu vou estar te respondendo Com o maior carinho, tá? É isso Um beijo no coração Fui Fui